Olá, galerinha! Voltei no vídeo e hoje vai ser o preparativo do bolinho do meu sobrinho Caio. Vou mostrar pra vocês que eu já fiz a massa ontem e o recheio. A gente vai prensar ele. Vai ser só um bolinho. Um bolinho, né? E uns brigadeirinhos de copinho. Eu vou mostrar pra vocês que eu imprimi uns papéis. Imprimi, ó, nesse papel fotográfico o nome Caio pra colocar na parede. Aí eu já imprimi também o topo do bolo. Aí comprei também TNT e a minha cunhada fica fazendo, né? Ela ajudou, me deu um dinheiro pra ajudar também. Ó lá, e as vestígias. Vai ser tema dinossauro. Aí o bolo já tá aqui, ó. Esse daqui é de chocolate e esse é branco. Vou fazer mesclado. E o recheio também tá aqui. Aqui, ó. Tá o recheio de brigadeiro. E o de coco. Vai ser prestígio. Galerinha, olha quem acordou. Miguel. Ele tem um canal, né, Miguel? Aqui. Vou deixar o link dele. Manda o povo se inscrever. Escreve no canal. Isso, príncipe. Escreve no canal. Como é? É Pietro... É Pietro. Pietro Prime, né? Hã? Meninas, olha quem acordou. Deixa eu botar mais aqui pra vocês verem a minha princesa. Como tá grande! Falou aí, galera? Aí, galera, eu tô... Eu tenho que comprar um tripé pra mim, sabe, querida? Eita! Eita, tá piscina! Eu tenho que comprar um tripé pra mim. Aí, pra quem não sabe, eu tô fazendo o top do bolo, tá? Galera, vamos começar a prensar o bolo. Aqui eu tenho a nossa massa. Eu dividi em duas. Aqui é uma massa só, tá? Aí, uma eu coloquei branca e uma eu coloquei... Eu dividi a massa, né? Coloquei uma branca e dividi e coloquei cacau. Essa forma aqui é 20 por 20... 20, ó. 25 por 10. E aqui eu tenho o nosso recheio de brigadeiro. Ele tá em temperatura ambiente, esse recheio. Vou mostrar pra vocês a qualidade desse recheio. Oi, amor! Ele tá em temperatura ambiente, tá? E aqui tem o nosso recheio de coco. Essa sacolinha é a sacola nova, que eu compro pra... Pra trabalhar aqui com venda, né? O povo compra e eu coloco nela, só nova. Aí, vamos começar a dividir essas massas. Eu vou dividir em duas. Essas em duas e essas em duas, tá? Aí, vou mostrar pra vocês. Aí, vou dividir em duas. Ó, essa massa é maravilhosa, galera. Deliciosa. Ó. Chocolate. Porque tá ruim aqui a imagem. Deixa eu mudar aqui um pouco. Posicionar aqui assim. Isso, ficou bom. Melhor aqui. Ó. Tá vendo? Aí, vamos cortar. Vamos cortar aqui no meio. Vou cortar no vocês. Eu parti as duas, tá? Vou deixar pra vocês. Ela é uma massa fofinha. É que é ruim essa imagem minha. Vou botar aqui pra vocês. Deixa eu ver pra cá. Ó, é uma massa bem estruturada. É bem, galera. Mas é uma massa bem fofinha. Deliciosa. Deliciosa. Aí, vamos começar a prensar. Vamos começar a prensar nosso bolinho, tá? Vamos começar a umedecer. Leite condensado e água. Colocar brigadeiro. Coloquei agora a primeira camada. Ai, mexi. Coloquei a segunda. Agora é coco. Aí, ó. Coloquei a última. E a última foi três camadas de recheio, tá? O recheio vai ser prestígio. Não passa demais que eu prensar. Olha só isso. Sete quilos. Trezentos e quarenta. Menina, já prensou o bolo. Como eu mostrei pra vocês. E... Vocês não sabem que tá me esperando, né? Prensar agora o bolo. Aí, parei um pouquinho pra dar um banho na princesa. E vou lavar os pratos. Vou mostrar pra vocês. Essa é a vida. De dona em casa, empreendedora, mãe. Fala com a galera. Oi, galera. Como eu tô uma princesa linda da mamãe. Aí, galera. Vou lavar os pratos. Eu tô com uma dona perna. Vocês não têm noção. Tá na perna que eu tô. Vou colocar vocês aqui comigo. Olha só. Há uma bagunça disso, galera. Mas vamos resolver essa parada agora. Tá? Tá? Tchau. Tchau. Terminei, né? Meus pratinhos. Olha só. Pronto. Fogão tá sujo. O buchinho tá pronto. Vai ser o quê? É lasanha de frigideira. Olha só. E panela, né? Aqui na frigideira. Olha que delícia. Tá derretendo o queijo. E aqui tem um arrozinho. E vassanaguetes pra Miguel. Olha que delícia. Eles vão almoçar. Ó. Que delícia. Essa lá tá horrível. Mas essa é lasanha de frigideira. Hum. Hum. Galera, chega aqui no aniversário. Vou mostrar pra vocês. Galera, o aniversariante Caio. Ó. Ele ganhou o presente da tia. Da tia dele. Olha o tamanho do Dinosauro, menina. Olha o tamanho. Ainda fala. Acabou a pilha. Acabou a pilha. Aí como ficou? Foi simples. Aniversário. Aí os brigadeirinhos do copinho tá na geladeira. Olha o bolo como ficou. Teve uma topada. Quase quebra o bolo. Mas tem uma ajeitadinha com a mulher. A galera tá aqui, ó. A cunhada. Olha lá. Churrasquinho rolando. Pai, meu irmão. Olha, Clara. Dá um salve no meu canal. Olha, Caio. Escuta. Caio, feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Eu te amo muito. Meu irmão de crescer. Que esse dia seja cheio de felicidade. Tudo de bom. Que essa barca especial se repita por muitos e muitos anos. Deus te abençoe. E aí? Essa data. Primeiro pedaço com a Clara. E é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like. Compartilha. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Um beijo.